Música Fala galera, a gente é Blue na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui continuando nossa jornada PV3 PV3, pra quem não conhece, olha a descrição que tem um vídeo que eu falo sobre esse mapa É o mapa da oficina Que é uma extensão do mapa Pay mesmo, é a versão 3 Pez gigante E no episódio passado, se você perdeu a playlist na descrição, é isso Vai lá conferir também E nossa, foi tenso, ainda mais no finalzinho, porque deu lua cheia É impressão, não é mega zombie ali? What? Ah, é ele? Não, não é ele não Ou era? Não sei Tá, o bom é que os zumbis, eles não sabem essa parte Que eu acho, quase que eu caí ali Então eu preciso de uma arma mais... de boas Mas tá difícil aí, é zumbi É zumbi, é zumbi... Ah, ninja É ninja Zumbi é zumbi Isso aqui é ninja Entendeu? Eu vou passar rapidamente por todos os lugares que eu já tinha passado aqui antes Na esperança, expectativa, genialidade de achar alguma coisa interessante Vou levar isso aqui É episódio passado, nós achamos nada de bom Foi horrível essa caixa, eu acho que vou levar essa caixa Putz Putz E agora? Tô com fome? Tô com infecção, eu não tenho nada pra infecção É a vida Vamos deixar essa caixa aí, depois eu faço Essa caixa é fácil de fazer Pegar leve, eu não posso tomar mordida Porque eu tô com a infecção muito alta Se eu tomar uma mordida aqui, vai dar ruim Tá difícil morrer? Se ele tá a vida aqui seria legal Não posso usar também Ah, já que eu tenho uma bala ali de coisa Vamos arrancar essa bala aqui A gente pega essa bala, põe aqui Daí a gente pode trocar esse aqui com esse daqui Ou esse com esse Ah, ou não troca nada, só pega esse aqui e já era Vambora Tá, como já tá tudo aberto O que que é isso aqui, cara? Um copinho Como já tá tudo aberto Eu vou passar de forma rápida e sucinta por todo o caminho Nossa, esqueci que tinha um zumbi aqui Até afastei na hora Eu lembrei na hora que eu abri Daí já era tarde demais Tá, nada É, o que é isso aqui? Não, não vou pegar Nada Medicamento que é bom que vocês não tem, né? Tô precisando aqui A infecção tá ferrada Vai me matar E nada O que que é isso aqui? Wire Wire Olha, cachecol Bonitão Viaje internacional, né? Só que não Já tem um zumbi aqui Cara, ajuda aí Onde que vocês tão guardando medicamento aqui? Eu tô precisando de medicamento, cara Responde, por favor Segui ele aqui Tá, tem uma cama Mas eu acho que eu tenho uma cama já lá na No caminhão Opa Opa Não Não é hora de morrer Pera aí Esse cara aqui A gente vai matar Não vai ficar correndo Mas, cara Aumenta Tem Tem outro vindo, será? Tá, tem um zumbi por aqui Só não sei Ah, deve ser Que se rasteja Ele deve estar aqui Preso Não What? Ah, tá aqui Nossa senhora Calma aí, cara Não sei não Essa família toda ali, né? E o que era pra mim ter matado Não morre Ufa Acho que agora eu posso ir Ninguém? Tá tranquilo Sossegado Tá de boa E aqui? O que que temos aqui? Nada de bom aqui Tem um treco ali em cima É sangue Espirrou sangue Até não querer mais pra tudo quanto é lado Aqui eu preciso ir pra cidade Tô ferrado Como é que eu vou entrar na cidade desse jeito? Vou morrer Antes de chegar na cidade Não tá fácil pra ninguém Ah, é culpa dos impostos E aí? Nenhum medicamento, né? Olha isso Ah, meu Deus do céu Não esperei que eu fosse quebrar a perna Tá tranquilo Tá favorável Vambora Beleza Chegamos aqui Eu tenho que procurar uma farmácia Urgentemente É Vantagem que agora a gente tem um pé de cabra Dá pra utilizar com uma arma branca Não vamos chamar tanto a atenção de zumbi Quando for matar eles A desvantagem é que tem muito zumbi Meu Deus do céu O que que eu faço? O que que é isso aqui? Guns Nossa, nem vi você aqui, cara Sorte que vocês fazem barulho Tá, eu posso tentar fazer Será que vai ter zumbi aqui dentro? Nada Ufa Aquele silêncio, né? Porque vai que Nenhuma arma Nada Uma lanterna O que que eu vou fazer com uma lanterna, cara? Ai, ai, ai Pera aí Eu tenho mais skill Que Aqui, ó Essa aqui mesmo Que eu não faço tanto O meu movimento de forma quieta E Não alerta tanto zumbi Eu alerta menos Esse aqui Ai, ai, ai Não vai dar pra aumentar tudo Eu vou ter que guardar um pouco Então vamos com cuidado Porque todo cuidado é pouco Ali Não, pera aí Tá, porque você quer hospital Ignora, hein Opa Eu tô andando Procurando Um hospital Achamos bombeiro Achamos shopping Achamos loja de arma Achamos banco Achamos tudo E o hospital Eu certeza que eu já passei por ele E não tô lembrando O pingue aqui fica loucão Por causa da quantidade De zumbi que tem Calma, cara Não faz isso Pra que essa violência? Cara Ah, não Não, não Foi só você? Ferrou Não deu nada pra estrangar o sangramento Ai, ai, ai Vai, vamos usar isso aqui Não podemos morrer agora Eu tenho certeza que eu passei em algum lugar E não tô lembrando Hardware Oh, deu bug aqui no mouse Eu não queria bater Tá loucão? Faz comigo não Já Nem olha pra cá Nem olha, nem olha Só morre Ah, não O mega zombie É, tá Eu vou vazar Antes dele chegar aqui onde eu tô Eu vou lá pro caminhão E tentar bolar uma Ideia do que a gente pode fazer aqui Pensei em sair correndo aqui Mas não vai dar muito certo Vamos lá Galera, eu tive uma ideia Eu vou fazer o seguinte Vamos ignorar essa parte Vou dar a volta Vamos pra outro lugar Até porque eu tô precisando de medicamento Pra não ficar Com a contaminação Zoando minha vida E quando eu tiver mais sossegado Eu venho pra cá Que é muito hardcore essa cidade Vambora ali pra outra cidade Ih, será que eu passo aqui por causa do bolo? Será? Passa Ufa, vamos lá Chegamos num lugar aqui Mas eu acho que eu vou ignorar esse lugar E vou tentar ir até a Somerside Vamos lá Vou ignorar isso aqui Depois eu passo aqui Não tá com o cara que tem medicamento não E eu não quero me ferrar mais do que eu já tô Tá, e como é que a gente vai chegar lá? Pra cá A gente vai ter que ir pelo mato Ah, tomara que não dê ruim Vambora Chegamos na estrada aqui já Ó, aí sim Melhorou Ufa Tá, tem alguma coisa ali na frente O que ser aquilo? Ah, e antes que eu esqueça Primeiro link da descrição Um vídeo muito top Pode ajudar muito vocês Ou alguém que vocês conhecem Bora conferir lá É, tirando isso aí Nossa, uns trecos muito loucos ali Saindo disso aí Teve update sexta-feira lá Foi muito louco Se você não vira o vídeo Recomendo que veja Lá temos helicópteros e aviões No one turner de agora Helicópteros e aviões No one turner de cara Você sabe disso? Ó, nem chama atenção de ninguém Aqui ó Opa Opa Aí Nada de bom Pra mim Tem um cara Tem um cara aqui Eu vi esse cara Caramba do viajante Sério Eu juro que eu vi um zumbi No meio do mato ali Ok cara Vai, morre Valor Nada 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 Tá Tem um ali também Dois caturros Quero chamar Aqui Opa Um só cara Demos sorte Cadê o outro Aqui ó Ah não Ufa Não deu sangramento Que sorte Doze por cento De infecção Ó a vida Late Deixa eu jogar esse aqui fora Vou pegar esse aqui Tem um zumbi aqui ainda Ih cara Morre logo cara Vai por favor Aí Valeu Obrigado Nada Perfecção aqui Nada Perfecção aqui Nada Muito menos Ah Vamos levar Nada Bom que se eu morrer Eu nasço no caminhão Mas Eu não queria morrer Eu vou perder a experiência Isso não vai ser legal Doze por cento Vai Vamos até a cidade mais próxima Tomara que ela tenha Um hospital Ou algo do tipo Como assim Já nasceu todo mundo Eu só fui até ali Sai daqui Achamos uma casa aqui Ó Eu vou deixar ela pra vir Depois Estamos em busca De medicamento Ok Chegamos Ó a safe zone Sério Tem uma Nossa Temos uma safe zone Galera Não acredito nisso Medicamento Por favor Alguém tem um morimbundo Na cidade Precisando de medicamento Urgente Aqui Me salva Medicamento Cara WTF Temos uma cadeira Voando Farmácia É a pior safe zone Que eu já vi Na minha vida Cadê medicamento Eu vou morrer Aqui Eu preciso de medicamento Essa safe zone Não tem nada Que lixo Como que vocês me fazem Uma coisa dessa Uma safe zone Sem medicamento Sem itens Sem nada Oh my god É então Galera Ferrou Se alguém joga nesse mapa E sabe onde tá Falando os medicamentos Coloca nos comentários Que vai ser de grande ajuda Eu vou encerrar esse vídeo Aqui Se curtir o like Favor E se inscreva Para receber mais vídeos Twitter e Facebook Tá na descrição Sega no Twitter Curta a página No Facebook E não deixe de cumprir Todos os vídeos e séries Que estão rodando aí Playlist dessa série Também tá na descrição Primeiro link da descrição Tem um vídeo top Que pode ajudar muito vocês E Se Vocês souberem Onde a gente tá Espanhando helicóptero E avião aqui Eu acho que eu vou no aeroporto Tem um aeroporto aqui perto Tô ligado Tomara que a gente dê sorte Tá ali na frente Mas por enquanto É isso aí E a gente vai no Nesta E bora deixar os comentários E o comentário de vocês Tá sendo de grande ajuda Tá Top Tá ajudando pra caramba aqui Muito obrigado Todo mundo pelo apoio Pela força aí E bora compartilhar Ajudar a divulgar o canal Os vídeos E tudo mais Mas é isso aí Eu vou indo no Nesta Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON